Vou contar a minha história Já tomei catuaba e outras canjebrinas Busquei auxílio na casa da poçuda da vizinha Quis pegar a empregada que já tava molhadinha Mas na hora H, nada me anima Tomei o tal do Viagra, sem receita por escuro Mas apenas o meu bolso, foi tudo que ficou duro O negócio é partir pra algo natural E dar liga a fadura pra acabar com o meu mal Com essa descoberta não há o que impeça De afogar o danço todo dia na borreca A coisa tá dura, dura de achar E dar liga a fadura pro bichinho levantar A coisa tá dura, dura de achar E dar liga a fadura pro bichinho levantar A coisa tá dura, dura de achar E dar liga a fadura pro bichinho levantar A coisa tá dura, dura de achar E dar liga a fadura pro bichinho levantar O negócio é partir pra algo natural E dá-lhe rapadura pra acabar com o meu mal Com essa descoberta não há o que impeça De apagar o danço todo dia na boneca A coisa tá dura, dura de achar E dá-lhe rapadura pro bichinho levantar A coisa tá dura, dura de achar E dá-lhe rapadura pro bichinho levantar A coisa tá dura, dura de achar E dá-lhe rapadura pro bichinho levantar